Essa oportunidade de estar num espaço desse, igual no Pedrinho, que é a excelência num produto, num banco, né? Juntar o pessoal que é apaixonado por um moto e estar conversando sobre moto, e também apresentar o projeto aqui que eu fiz da minha brincadeira, é uma coisa muito bacana. Comecei em 65, fazer banco de carro e de móveis, móveis sofás, colchão de mola, e a partir de 70 começou só a dedicar a motocicleta. Esse daqui é uma confraternização de trazer mais amigos, a gente fazer a família pedir os bancos. E é agregar assim, você ter conhecimento de cada um e eles conhecerem o que a gente faz de melhor para eles. Hoje está presente aqui o Rodrigo, do Egeia, que faz projetos de baús e faz alfoges, e também faz os espaçadores do jeito que você quiser. E por favor, me ajuda aqui, ó, seu dono na casa. Pega essa pontinha aqui e vamos lá. Vamos lá. Uou, esse cinza é o cinza da Jeep Compass, que eu olhei na rua e falei, meu Deus do céu, um cinza fantástico. Que sorte que tinha a venda. Já fiz de mão de 100, um detalhe, porque eu quis deixar o estilo militar. Só mudar a cor. A única coisa que eu aproveitei foi os logos originais e achei fantástico. Pointfield Made Like A Girl. Troquei aqui, ó, era preto o ar aqui do farol. E coloquei esse aqui que é original das outras clássicas. Peraí, tem um detalhe que eu quero mudar e deixar mais para o meu estilo. Esse aqui é o maior pisca de LED da Thrive, que é o da Bobber, da Bonneville Bobber. E isso acontece com todas as minhas motos. E eu estou muito satisfeito com isso, com certeza. A paixão veio da moto porque meu irmão corria de motocicleta. Então a gente estava sempre em corrida. Aí vem aquela paixão principal. No canto, eu estou com só 77. Estou querendo virar o 100, né? Andando de moto ainda, andando, pilotando. E aí? E aí? E aí?